Não dá pra me sentir sozinho Sabendo que eu tenho você perto de mim Eu tenho como me sentir despegado a nada O que me faz ficar peso ao chão é você Minha âncora Acalma os meus pensamentos E me mantém seguro E me faz respirar E não deixo de afogar E não deixo de afogar Preso ao chão Então saiba Que você me libertou Se ao menos me soltar Se a intenção era me manter Preso ao chão Então saiba Que você me libertou Se ao menos me soltar E não deixo de afogar E não deixo de afogar E não deixo de afogar Então saiba mais O que eu ia eliminar E não deixo de afogar